Oi, jovens! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e deixa o seu like aqui nesse vídeo. E segue lá no Instagram e também no TikTok, arroba carolburato. E bora pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu resolvi falar algumas coisas, algumas verdades sobre morar sozinha. Algum tempo eu venho trazendo aqui pra vocês a minha rotina, a minha vida morando sozinha, toda a minha sala da mudança, procurando apartamento e tudo mais. Mas vocês têm acompanhado por aqui. E hoje eu vim falar algumas coisas que muitas pessoas me perguntam, me mandam lá no Instagram, me mandam aqui nos comentários. Então eu vim falar algumas coisas sobre essa vida morando sozinha. Pra começar, eu vou contextualizar você que não tá entendendo nada, que não me conhece, que ainda não assistiu os outros vídeos, tá? Como eu vim parar aqui? Eu tenho 29 anos e eu moro sozinha desde os 18. Mas não é sozinha de tudo. Eu já morei com várias pessoas, foi uma saga. Então eu vou contar mais ou menos a ordem cronológica das coisas pra vocês. Quando eu fiz 18, eu fui estudar em Viçosa. Então eu fui morar num alojamento, morava com algumas meninas. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu morei num alojamento, morei num outro alojamento só com mais uma menina. Depois eu morei numa república com mais sete meninas. E voltei pra Belo Horizonte. Fiquei um tempo morando com a minha avó. E aí eu fui pro Rio de Janeiro estudar lá na Rural. E lá no Rio eu morei numa república mista com um casal e mais um rapaz. Morei com uma amiga minha. Depois eu morei com os meus amigos de sala da faculdade. Que foi o tempo que eu mais morei com alguém, né? Que eu fiquei praticamente todos os anos da faculdade morando com eles. A gente só trocou de casa lá dentro da cidade mesmo. E aí teve pandemia, eu voltei pra BH. Fiquei um tempo morando com a minha avó de novo. Com a minha avó e com a minha mãe. Fiquei com a minha amiga um tempo. Tem vídeo aqui da gente procurando apartamento. Tudo pelo apartamento que a gente morou e tal. Morei um tempo lá. E depois eu fui morar sozinha. E foi toda essa saga aí, né? Morando sozinha. Que aí vocês acompanharam quando eu morei num outro apartamento. E eu tive que sair porque venderam apartamento. E cá estou neste meu apelo. Uma dica pra você que quer morar sozinha. Se você tiver a oportunidade, se planeje antes. Programe as coisas. Se você puder comprar as coisas antes, compre. Por quê? Eu fui muito no susto. Foi tipo, ai eu tenho que ir. Ai eu vou. Ai eu preciso ir. Ai eu preciso sair. Então foi muito no susto. Eu não tive tempo de programar muita coisa. Então eu programei quando eu fui morar com a minha amiga. Então a gente comprou as coisas juntos. De imóvel e tal. A gente olhou o apartamento direitinho e tudo mais. Ok. Ai quando eu fui morar sozinha. Foi uma coisa que eu não planejei. Porque ela mudou de cidade. Então do nada eu tive que morar sozinha. Eu não queria voltar pra casa da minha avó. Da minha mãe. Enfim. Então eu pensei. Vou. Então eu não tive muito tempo pra me planejar. Eu tive que ir fazendo as coisas meio no susto. Então foi muita coisa improvisada. Muita coisa eu ganhei. Então a rede de apoio é muito importante nesse momento. Então se você tem uma rede de apoio. Ela vai ser muito importante nessa situação. Nesse momento. Eu tive uma rede de apoio muito forte. Muito boa. Minha família me ajudou. Me ajuda muito até hoje. Então assim. Muita coisa eu ganhei de imóvel e tal. Muita coisa eu ganhei de presente. Muita coisa. Minha mãe me ajudou a pagar. Enfim. Eu tive uma rede de apoio que foi muito importante pra mim. Porque foi tudo na correria. Mas se você tá pensando em morar sozinha. Você pode esperar um tempo. A minha dica é. Se planeje. E vá juntando dinheiro. Porque gente. Mudança. Gasta muito. Mudança é muito caro. Móvel é caro. Tudo é caro. Qualquer coisinha que você pensar. Puf. Gastou. Então se você tem essa oportunidade. De se planejar. De juntar um dinheiro. Faça isso. Então. Tira um tempo aí. Vai economizando. Evita gastar com coisas bobas. Coisas supérfluas. E vai juntando esse dinheiro. Porque. Você vai gastar com coisas assim. Que você nem espera. E quando você já estiver morando sozinha. É importante você ter essa reserva de emergência também. Porque como eu já falei aqui em outros vídeos. Por exemplo. Eu tive que mudar do nada. Eu não estava esperando. Eu sabia que o apartamento estava à venda. Mas eu achei que ia demorar muito para sair e tal. Do nada saiu. E eu tive que sair. Né. Então assim. Mudança é uma coisa muito cara. Eu tive que gastar muito dinheiro com mudança. Era uma coisa que eu não estava esperando. Então assim. Já vai um dinheiro que você tinha ali guardado. Ou que às vezes. Se você não tiver. Como que você vai fazer? Outra coisa que eu já falei. Vou repetir aqui. Tudo tem o seu tempo. Eu achava que quando eu fosse morar sozinha. Quando eu era mais nova. Eu pensava. Ai. Quando eu for morar sozinha. Eu vou decorar toda a minha casa. Eu vou montar tudo. Eu escolher tal móvel. Eu vou fazer assim. Eu vou decorar assim. E não foi nada disso. Como eu falei. Toda hora tem um imprevisto. Tem uma coisinha. Tem uma coisa para comprar. Aí você acha que quer decorar. Mas aí tem uma coisa mais importante para você comprar antes. Então assim. Calma. Relaxa. Tudo tem o seu tempo. Não tem problemas. Se você vai ficar uns dias lá na sua casa. Só com a cama, geladeira, fogal. Beleza. Está tudo bem. Entendeu? Eu fiquei gente. Um tempão. Sem mesa. Sem cadeira. Sem nada. Eu tinha só a cadeira de escritório. Então eu nem recebia visita na minha casa. Porque não tinha onde colocar as visitas. Fiquei um tempão sem guarda-roupa. Quem lembra da saga do guarda-roupa? Fiquei um tempão com as minhas roupas em caixas e caixas e caixas. Então até eu juntar dinheiro. Até eu comprar o guarda-roupa. Até o cara vir montar o guarda-roupa. Porque você passa perrengue com isso também. Então relaxa. Não acha que vai ser uma mágica. Que vai ser do dia para a noite. Que você vai chegar e vai comprar tudo. Pode ser que você junte um dinheiro legal. Ou faça diferente do que eu fiz. Se programe antes e junte um dinheiro. Então você vai comprar muita coisa do que você quer. Mas nunca vai estar do jeito que você quer exatamente. Você vai estar sempre querendo comprar alguma coisinha. Mudar alguma coisa. E acrescentar uma coisa de decoração. Então relaxa. E aproveita esse momento. Aproveita a sua casa. Aproveita cada cantinho. Aproveita cada conquista. Cada coisinha. Gente, quando a minha mesa chegou. Eu fiquei assim tão feliz. Mas tão feliz. Então assim. Cada coisinha. Cada conquistazinha. Cada coisinha que você coloca ali na sua casa. É uma coisa que você tem que aproveitar. Porque é uma coisa sua. Uma coisa que você sonhou. Que você quis muito. E que você está realizando. Então relaxa. Tudo vai vir no seu tempo. E aproveita cada momentinho desse. Porque assim. É muito legal. É muito gratificante. Outra coisa que eu aprendi muito assim. Ao longo desses anos aí. Morando sozinha. Apreciar a minha própria companhia. Eu amo ficar sozinha. Eu amo o silêncio da minha casa. Eu amo parar assim na janela. Tem um cantinho na minha casa. Que eu já mostrei pra vocês. Que é o meu preferido. Que é na varandinha. Eu amo ficar lá. Curtindo o silêncio. Vendo. Curtindo a vibe. Apreciando a paisagem. E curtindo ali. Entendeu? Sem nada. Eu faço as coisas no meu tempo. Eu tenho o meu tempo pra tudo. Então se eu não quiser fazer alguma coisa na hora. Eu não faço. Se eu quiser fazer ali na hora. Eu pego e faço. Então eu amo isso. Eu amo apreciar assim. Minha companhia. E sentir que. Caraca. Eu estou na minha casa. Sabe? Eu estou no meu momento. E o que eu vou fazer agora na minha casa? E é claro galera. Aqui tem os perrengues. Tem umas coisas. Que tipo assim. Eu nem imaginava que eu teria que fazer. E muita coisa eu não sei fazer. Por exemplo. Às vezes eu quero montar algum imóvel. Montar alguma coisa. Eu não tenho ferramenta. Uma dica aí que eu dou pra você. Você vai morar sozinha? Tenha ferramentas. Eu estou precisando muito comprar uma caixa de ferramentas. Por quê? Eu gosto de pegar e fazer. Pegar e resolver. Então. Se eu não sei. Eu vou aprender. E isso aconteceu muito. Enquanto eu estou morando sozinha. Porque muita coisa. Tipo. Que eu não imaginava. Eu não sabia fazer. Eu tive que aprender. E algumas coisas. Eu tenho que chamar alguém pra me ajudar. Então por exemplo. Eu não sabia colocar uma torneira. Quando eu mudei pra cá. Não tinha filtro. Então eu comprei o filtro. Eu não sabia colocar. E eu chamei meu pai pra colocar. Mas. Você pode também aprender a colocar. Uma vez que eu comprei uma mesinha. Eu peguei. Eu tinha as ferramentas na casa da minha avó. Eu peguei tudo. E montei sozinha. Então. Você vai criando essa independência. Você passa os terrenos. Numas coisas. Tipo. Caraca. Eu nunca pensei nisso. Tipo. Trocar um chuveiro. Eu não sei trocar um chuveiro. E eu não me arrisco trocar um chuveiro. Então. Tem algumas coisas. Que óbvio. Que você não vai conseguir fazer. Você não vai saber fazer. Você vai precisar chamar alguém. Pra te ajudar. Mas isso não tira o seu mérito. De morar sozinha. E de saber fazer as suas coisas. Sabe. Então. O que você puder. Pegar e aprender a fazer. Eu acho legal. De pegar e aprender a fazer. Sabe. Tipo. A parte do chuveiro. Eu não quero aprender. Porque eu não mexo com coisa de eletricidade. Então. A gente deixa pra alguém que sabe mexer. Tá. Mas tem coisas. Que dá super pra você fazer. Antes de morar sozinha. Eu tinha muito medo. De ficar no escuro sozinha. Tipo. Dá uma chuva muito forte. E a luz acabar. E eu ficar sozinha no escuro. E. Nunca aconteceu. Aconteceu uma vez. E tava. Mas tava meio que escurecendo ainda. Não tava muito tarde. E hoje em dia. Eu sei que se acontecer. Eu tô super preparada. Eu tô de boa. Eu tenho velas pela casa. Eu deixo sempre um carregador portátil por perto. Então assim. Eu tô tranquila. E eu não fico mais com esses medos. Então. Essas foram as minhas dicas. Pra você que tá pensando em morar sozinha. Tá se programando pra morar sozinha. Tá. Pense bem nessas coisas. Se planeje. Olha direitinho onde você vai morar. Eu procurei um lugar que seja seguro pra mim. Eu não quis olhar a casa. Porque eu não acho seguro pra mulher morar sozinha em casa. Tudo mais. Eu moro num apartamento. Então. Pensa tudo nisso. Então. Se você tem tempo de se programar. De se planejar. Planeje bastante. Olhe bem onde você vai morar. A região que você quer morar. O que você quer ter na sua casa. Então. Vai juntando esse dinheiro. Vai pensando nessas coisinhas. Vai juntando referência. No Pinterest tem muita referência de decoração. De coisas legais e tal. Então. Vai juntando tudo isso aí. Porque é uma conquista sua. É uma coisa assim. Que vai te deixar muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Mesmo com todos os perrengues. Com todas as coisas. Todos os imprevistos. Você vai ficar muito feliz. Vai se sentir muito realizada. Muito gratificante. Ter o seu cantinho. Ter as suas coisas. E poder falar assim. Nossa. Hoje eu tô realizando uma coisa que eu sonhei lá atrás. Sabe. Sonhei muito em morar sozinha. Ter meu cantinho. Ter minhas coisas. E é muito gratificante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês. Poder compartilhar minhas rotinas. Minhas conquistas. Minhas coisas. Fico muito feliz com os comentários de vocês. E eu vou gravar. Tem muita gente me pedindo. Eu vou gravar um vídeo sobre como é morar sozinha em Belo Horizonte. Procurar apartamento. Achar os melhores bairros. Os melhores lugares pra procurar. Porque vocês têm me pedido muito. Então eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre isso. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal. Deixa o like aqui se você não deixou lá no início do vídeo. E se inscreve se você ainda não for inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.